Se eu conhecesse a palma da minha mão Pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar a decisão de começar a digitar? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo O Zé pra cima vem Deixa de caô Cê ouve o Cd Agora me diz, como é que você tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Nosso barzinho, mesa 70, de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, olha a visão Com a escorrega da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou, não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Prefiro fazer a mala e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia E hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no Paulo Norte Pra você saber que era mulher de sorte Preferiu fazer a mala e me deixar sozinho Preferiu fazer a mala e me deixar sozinho Na cama de outro você preferir Na cama de outro você preferiu morar E hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no Paulo Norte Pra você saber que no Paulo Norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Zé Ovo CDs Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o conto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do seu coração Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá sofrendo Fora do story tá sofrendo Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Isso a Globo não tá mostrando Gostando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá sofrendo Fora do story tá sofrendo Eu quero ver ter coragem de postar Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Isso a Globo não tá mostrando Isso a Globo não tá mostrando Isso a Globo não tá mostrando Eu quero ver ter coragem de postar O que eu vou falar Eu vim te convidar para o meu casamento 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 Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todos esses meses eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todos esses meses eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga que é reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimentos Eu não Coração pra erros não tem porta Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui para te pirraçar É que eu mudei de endereço O preço é que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimentos Eu não Mesmo os argumentos que tem sentimentos Eu não Mesmo os argumentos que tem sentimentos Eu não Coração pra erros não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável o preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Vou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que... Pra que... Pra que querer provar do seu doce beijo Pra que alimentar esse meu desejo Pra que... Pra que... Pra que... Pra que... Pra que mandar buscar com as flores mais bonitas Se pra vocês não são coisas esquisitas Pra que... Pra que deixar meu coração Falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer Te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que... Pra que deixar meu coração Falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que... 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 Pra que matar buscar com as flores mais bonitas Se pra vocês não são coisas esquisitas Pra que... Pra que... Pra que... Pra... 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 Vem de... Vem de... Vem de... Lil' Vem de... cámara cúbio, meu amor Velha quase patendo motor O Pio vai ficar sem te amar Essa é pra lascar Zé Ovo CDs Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2, Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Zé Ovo CDs Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de mês que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca? Rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viveu Para, para, deixar de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem, 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca? Bora, bora, dois, doze, mas para E quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viveu Para, para, deixar de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem 99 vezes Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Vai voltar Será que ela volta? Espera que ela volta Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar, correr atrás Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar, correr atrás Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Zé Ovo CDs Uma praia é certa A gente se amando livres e soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu não sei ninguém mais Uma praia é certa Um barquinho a vela só em mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser sim Uma praia é certa Não sei se amar A gente se amando livres e soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma praia deserta Zé Ovo CD É, ganhei um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela É fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Mais uma noite sem amor gostou É, ganhei um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo, menos ela Trouxe todo mundo, menos ela É fogo É, ganhei um abraço até da tia do isopor Meu coração tá no fundo do poço Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Mais uma noite sem amor gostou Você não tá falando sério Eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Você não tá falando sério Eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Pra retornar a ligação Você é ovo CD Eu já me arrependi Do que mandei você fazer As fotos eu colei Só falta comprar o CD Seus livros empilhei Tá do ladinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga Apertaria contra o Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo o que eu mandei Levar e volta Baby, volta Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Eu já me arrependi Do que mandei você fazer As fotos eu colei Só falta comprar o CD Seus livros empilhei Tá do ladinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga Apertaria contra o Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo o que eu mandei Me levar e volta Me levar e volta Me levar e volta Me levar e volta Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Dói, 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 dói No celular na notificação Ela mandando a localização Te espera às oito e meia Pra jantar Pra gente se acertar O coração O coração acelerou na hora Comprei a roupa Comprei Comprei Ali na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, tô na samba! Depois de um mês Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidado a mandar os recados Do seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dois tanto 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 Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Foi quando eu aprendi A dar valor A dar valor Só me interessa o seu amor Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa É que magoa Dói tanto Zé Ovo CDs Alienado na voz Caralho MP Produções 82535772 Bota pra bater no paredão aí Ela cansa de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansa de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara que é agora Muda rebola 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 Luiz Pagodão Ponto net Muda rebola 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 Muda rebola Rebola Muda rebola Vai Vai Rebola 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 Que é isso? Que é isso aí? Rebola 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 Muda rebola 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 Muda rebola 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 Na viola Na viola Na viola Na viola Na viola A Dega do boneguinha Tig Paredão Vandambe Paredão Dezé Motos Arme Arme Paredão Alice Com essa porra Viário Você é fácil Larga as pizzas Alô Alice Vamos juntos Caraca Ela cansou de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu não sei Uma da hora Cansou de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu não sei Uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara aqui agora Muda rebola 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 Ei cebolinha Rebola Rebola Muda rebola 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 Muda rebola 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 Muda rebola Muda rebola Vai Rebola Vai Rebola 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 Luiz Pagodão Pulto NET Rebola 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 Rebola, 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 rebola É fluido, viu? É o pique, bebê K.O.F. de Gona 2.0 Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer no sexo do gemelo e eu botando Luiz Pagodão.net Eu e você Dentro do papel transando Eu e você Dentro do papel transando É tento É tento É tento É tento Dentro do papel transando Eu e você Dentro do papel transando Em nome da HG Produções O Ibsen Gravações K.O.F. de Gona Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer no sexo do gemelo e eu botando Eu e você Dentro do papel transando Eu e você Dentro do papel transando Eu e você Dentro do papel transando Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo de rebelião botando Eu e você, dentro do motel transando 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 Em nome da HG Produções, o Ibsen Gravações Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo de rebelião botando Eu e você, dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Luiz Pagodão.net Metendo, metendo, metendo Dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Caofiona Cirilo, gravações De D.D. de gravações Tá ligado que é o boioso que tá na pista, né? Se liga aí, ó Se o dia eu dei amor Hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor Hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim, Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca Machuca, charequinha Machuca, machuca Machuca, machuca Charequinha Machuca, machuca Machuca, charequinha Ele é gato grave É qualidade para seu paredão Machuca, machuca Machuca, charequinha Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, charequinha Machuca, machuca Machuca, machuca Se um dia eu quis amor Hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se um dia eu quis amor Hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Cê que é amor, fez o tempo flotaria Cê que é amor, fez o tempo flotaria Cê que é amor, fez o pento Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuco a xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Cê que é amor, fez o tempo flotaria Cê que é... Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuco, machuco, machuco a xarequinha Machuca, machuca, machuca já é aqui É uma Yuz Raul MC Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela diz que só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse, fui acompanhado Minha dama foi o banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas, duas ou três que zomba Esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta e fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarro, me falo baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixa Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixa Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixa Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Caí na sua armadilha sem saber Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixa Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixa Sei que eu não vou suportar Já me toca